A música é hoje conteúdo obrigatório no ensino das artes para educação básica no Brasil, o que vem ampliar as possibilidades de atuação dos professores de música. O curso de Licenciatura em Música da Unicesumar, com duração de 3 anos, proporciona formação ampla baseada nas competências musicais, pedagógicas e sociopolíticas, permitindo a sua inserção num processo continuado de formação profissional. O profissional habilitado no curso de Licenciatura em Música será um músico educador, conhecedor em linhas gerais do pensamento musical nas áreas de educação, performance, estruturação, musicologia e criação musical, possuidor de consciência crítica, política e social, atuando como um agente transformador da sociedade nas ações culturais e musicais inerente ao seu mercado de trabalho e ao mundo contemporâneo. A educação musical em escolas públicas e particulares é a área que mais tem demandado licenciados em música. Como professor, o graduado ensina às crianças noções básicas de música, canto, ritmos e instrumentos regionais. O profissional pode atuar também em escolas especializadas no ensino da música, ONGs, associações comunitárias, igrejas, produtoras de eventos culturais, emissoras de rádio e televisão, espaços não formais de ensino da música, bem como empresas e demais instituições que ofereçam projetos de educação musical e outras atividades musicais. Aceite esse convite e venha conhecer toda a estrutura oferecida aos acadêmicos do curso de música da Unicesumar.